Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputados. Sr. Deputado José Silvano e a Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto acabaram de ter um profundo ataque de amnésia concentrado no período de 2011 a 2015. Aliás, Sra. Deputada Carla Cruz, todos sabemos que estas situações que têm a ver com períodos de pico de gripe, com períodos de afluência às urgências e com os decorrentes constrangimentos, não são inéditos. Foram assim, são assim e provavelmente continuarão a ser assim. Mas há de facto uma grande diferença entre este Governo e o anterior Governo. É que este Governo não ignora nem oculta as suas responsabilidades. Pelo contrário, enfrenta-as e resolve-as. E a prova de que o têm feito é o enorme esforço que tem sido feito na contratação de profissionais. Em 3.800 novos profissionais, 1.600 enfermeiros. Têm sido abertas novas urgências. Têm sido feito um esforço no sentido de investir e de reconverter materiais que estavam depreciados. Têm sido feito um esforço no sentido de abrir novas aulas e novas camas, como é o caso do Curri Cabral, dos Capuchos, Santarém, do Centro Hospitalar Entre Dor e Voga. Contratámos mais médicos de família. Alargámos os horários do Centro de Saúde. Senhores Deputados, este Governo, num exercício de responsabilidade, não ignora dificuldades, enfrenta-as e resolve-as. Senhora Deputada Carla Cruz, relativamente às PPPs, o Partido Socialista não tem qualquer preconceito ideológico relativamente às PPPs. Privilegiaremos sempre o serviço público, mas não temos nenhum preconceito ideológico relativamente às PPPs, principalmente quando está em causa a qualidade do serviço prestado e quando está em causa o foco da situação e o foco do sistema, que é o doente, e quando essa solução for mais eficiente estiver centrada naquilo que é o interesse do doente. Por isso, terminarei, Sr. Presidente, colocando esta questão à Sra. Deputada Carla Cruz, se apesar das dificuldades que todos reconhecemos, se pode constatar e se pode valorizar os avanços que foram feitos no ano 2016 e em jeito de balanço que a avaliação faz do procedimento deste Governo neste ano de 2016. Muito obrigado.